No mundo de eternia bem distante daqui Na luta pela paz um guardião vai surgir A força e a coragem ele nasceu para o bem O músculo de aço nascerá e arremem Aponta para o céu a sua espada brilhar Entre raios e trovões um campeão nascerá Pacato o sotigo e vira um gato guerreiro Na luta da justiça se entregar por inteiro Eu tenho a força, sou sensível Vamos amigos, unidos e seremos a ser metido Que me ajuda, meu irmão! E-Mane! 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 E-Mane!